A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E SEVEN примkapé aí Olha só, olha só, olha só. Se o suelto, certo? Porque agora eu tenho um pouco de tensão Sim, mas deixá-lo aí, de modo que... Pero se o suelto, assim? Sim, deixá-lo Por este lado não me dói nada? Não, não falo nada Só o meu problema? Sim Oh! That looked so good Yeah Oh, meu Deus Você escutou? Sim Oh, meu Deus Oh, meu Deus Isso foi legal Eu tratava de todo, para que ele faça isso Ele foi assim... Ele foi assim... O outro não é louco Ele foi assim... Ele foi assim... Ele estava entendo... Ele queria caíra nos pesos... Hã? 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 Seine, seine, agora. Seine. É isto, meu kin. Seine, já. Já me a e Strengths. Assim, garam você. Sem. Eu tenho visto isso adoro. Querei para ir para ir ao normal. É o c democratas, porque ele induxeu e carrega-am. So, it'll be alright. You just gotta drink anti-inflammatory and shit. That's gonna help you a lot. You gotta drink ibuprofeno and stuff. That's a good one. I'm feeling good. I'm feeling good. Yeah, I'm sorry. E aí Obrigado. Obrigado.